Mãe, como o amor apaga a gente, que não vai ser ferrado Mãe, como o amor apaga a gente, que não vai ser ferrado Por quê? Aê Mas tá lascando rápido lá Não, não, não... Mãe, não, não, não... Mãe, me dá ela aqui Fazer com macros Oi? Por quê? E aí, ônibus santa de vidro, pegando fogo depois da quadra do Maracanã, depois de ser mafa, e não vai conseguir apagar, não. Olha aí, isso aí é o transporte público de Barra do Piraí, e ninguém tem uma providência nenhuma, ninguém tem uma providência, olha aí, a população... Olha lá, os ônibus da prefeitura, isso aí é igual, ô que é estranho fantasma, você entra nele sem saber se vai sair vivo, Barra do Piraí, porra, respeita. Ó, sai daí que isso aí vai explodir, hein? Olha lá, os ônibus da prefeitura, isso aí é igual, ô que é estranho fantasma, você entra nele sem saber se vai sair vivo, Barra do Piraí, porra, respeita. Olha aí, ônibus santa de vidro, pegando fogo depois da quadra do Maracanã, depois de ser mafa, e não vai conseguir apagar, não. Olha aí, isso aí é o transporte público de Barra do Piraí, e ninguém tem uma providência nenhuma, ninguém tem uma providência, olha aí. A população... Feita aí, porra. Isso aí é desleixo, rapaz, com os outros. E eu achei que tá fechado, ó. Olha lá. Aqui no ponto aí já tava fumaçando. Olha o churrasco ali. Olha que vergonha. Onde a... Onde a santa de vidro pegando fogo, olha aí. Olha só, cara. Essa é a nossa empresa de Barra do Piraí. Pum! Olha, sai daí que isso aí vai explodir, hein? Já fulgou. Tá chegando no tanque agora. Se explodir, vai explodir agora. Vai explodir aqui ali, gente. Vai. O calor tá vindo ali, ó. Gente, acabou com o ônibus, derreteu o ônibus todo. Esse não roda nunca mais. Olha que perigo, olha. Feito aí, porra. Isso aí é desleixo, rapaz, com os outros. Olha lá. Aqui no ponto aí já tava fumaçando. Olha o churrasco ali. Aí, ônibus santa de vidro pegando fogo depois da quadra do Maracanã. Depois de ser mafa. E não vai conseguir apagar, não. Olha lá, legal. Olha lá. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Olha. Isso aí é o transporte público de Barra do Piraí. E ninguém tem uma providência nenhuma. Ninguém tem uma providência. Olha aí. A população... Olha lá. Os ônibus da prefeitura. Isso aí é igual o ok estranho fantasma. Você entra nele sem saber se vai sair vivo. Barra do Piraí, porra. Respeita. Pô! Ó, sai daí que isso aí vai explodir, hein. Aí, ônibus santa de vidro pegando fogo depois da quadra do Maracanã. Depois de ser mafa. E não vai conseguir apagar, não. Valeu, valeu. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Ó. Isso aí é o transporte público de Barra do Piraí. E ninguém tem uma providência nenhuma. Ninguém tem uma providência. Olha aí. A população... Olha lá. Os ônibus da prefeitura. Isso aí é igual o ok estranho fantasma. Você entra nele sem saber se vai sair vivo. Barra do Piraí, porra. Respeita. O que é? Por quê? Por quê? O marco. Aê. Tá ali. Falou-se, mãe, na perto do marinho. Olha que querido. Mas tá lastrando o racco lá. Falou. Não, ninguém gostou. Por quê? Me dá ela aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ó, sai daí que isso aí vai explodir, hein? Olha que vergonha. O ônibus da Santa Edivite pegando fogo, olha. Olha só, cara. Essa é a nossa empresa de Barra do Piraí. Esse é PT. Gente, olha o fogaré, o ônibus da Santa Edivite. Depois da quadra do Maracanã, depois do semáforo. Olha. Olha o fumaceiro. Nossa, acabou o ônibus. Olha. E aí